Galera, seguindo aí os nossos vídeos de drinks, hoje eu trouxe um para comemorar o centenário de um dos drinks mais famosos da coquetelaria, que é o Negroni. O Negroni é uma receita clássica da coquetelaria que comemora aí 100 anos nesse ano de 2019. Não sei se esse vídeo vai ser lançado em 2019 não. Você não sabe nem eu. E aí vários bartenders, baristas, começaram a fazer receitas de Negroni com café. E hoje desenvolvi uma aqui para vocês, para que vocês possam também replicar isso aí nas suas cafeterias, bares e restaurantes. O Negroni, ele é um drink muito peculiar. Um dos ingredientes é um bitter. Bitter, para quem não sabe, é uma bebida fortificada com ervas e raízes que vão trazer um certo amargor para o coquetel. E ele é utilizado também na receita um vermute. O vermute é o vinho fortificado, que tem uma doçura, tem as suas peculiaridades, né? Nesse caso, eu vou usar um ingrediente, o café, de forma diferente. Eu tenho aqui um cold brew, né, de infusão de 12 horas do nosso perfil frutado, que trouxe uma nota chocolatada bem interessante para esse coquetel. É um coquetel muito simples de se fazer. Gelo no copo, umas 8 a 10 pedras, um copo baixo. Aqui, no caso, o bitter, a gente vai usar o Campari. São 40 ml de Campari. Com o auxílio do dosador para não errar. Um gin, um gin da sua escolha, um gin de qualidade, que faça sentido no seu coquetel. Esse a gente vai usar 45, um pouquinho mais. O gin vai trazer a característica alcoólica e ele também complementa muito com os aromas do coquetel. Todo gin, normalmente, é bem aromático. O vermute, né, é um vermute italiano, que vai complementar com a doçura, essa característica própria do negrone, 30 ml. E agora, o café. O café, a gente vai usar 50 ml para ele destacar bem na bebida. Para complementar, trazer uma decoração, e é um ingrediente clássico dos negrones por aí, a gente vai colocar uma rodelinha de laranja. Um drink simples, fácil de preparar. A dica aqui é só dar uma misturada com uma bailarina. Se for necessário, coloca um gelinho extra, mas eu acho que aqui tá na medida. E serve o seu cliente. Simples e fácil de operar ele na cafeteria. Onde que é a sacada? Preparar um cold brew. Agora eu saquei! E assim você consegue agilizar o processo de preparo dos drinks com café aí na sua cafeteria, utilizando esse concentrado, essa infusão aí. Para quem não sabe o que é cold brew, vou deixar aqui no card um vídeo que explica como preparar o cold brew usando diversos cafés, diversos métodos, para que você possa criar seus coquetéis aí. Que demais! Isso eu não vou resistir. Espero que o chefe não brigue comigo. Se ele brigar também, nós resolvemos. Que isso é bem sacana. Eu estou sentindo uma treta! É um coquetel bem imponente, uma coisa bem forte, eu diria, né? Ele tem um amargor que é provocado pelo bitter, no caso o Campari. O café, ele vem trazendo essa nota chocolatada que não existia nesse coquetel, que complementa com a utilização do vermute, né? O vermute vem com a doçura. Eu diria que é um drink, a grosso modo, mais masculino, né? Pela essa força que ele tem. A rodelinha de laranja faz muito sentido, porque ela traz o aroma e essa coisa cítrica para dentro do coquetel. Eu diria que é um drink sugestivo, principalmente para a questão digestiva, porque todos os ingredientes que estão aqui ajudam na digestão. Um clássico da coquetelaria, que a gente pode colocar aí a adição do café e fazer a coquetelaria entender o café de forma diferente. Eu, particularmente, gosto muito. Espero que vocês façam esses testes aí e mandem para nós as receitas que foram surgindo nesses testes malucos por aí. Um conselho, se beber, não dirija. Se dirigir, toma café. Chefe, não fica bravo que eu estou bebendo aqui durante o trabalho, não, que depois eu levo um gole para você e está tudo certo. Até a semana que vem, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido isso aqui, que eu não posso ficar bebendo muito, que eu já estou falando enrolado. Tchau!